Poxa, irmão! Poxa logo! Pega a cabeça de mim, filho! Salve todas as nossas porcarinhas aqui! Poxa, pô, pô! Poxa logo! Poto com ponto, merda! Rodrigo, parece que Miss Madre não quer te largar. Chiquititas! Tá uma merda! Hum, hoje o pessoal estava nos questionando. Cadê o review do The Boys? Cadê o review do The Boys? Ele estava assistindo o pessoal. E finalmente iríamos fazer esse maravilhoso review. Porém, saiu algumas revelações que Miss Marvel está dando pau no The Boys como a melhor série do momento. Vamos chegar lá já já. Mas eu acho interessante. A crítica está dizendo que Miss Marvel é melhor que The Boys. Isso! Mas eu vou falar já já disso. Eu acho mais fácil te falar primeiro o que achamos da terceira temporada. Certo. Eu particularmente achei sensacional. The Boys sendo The Boys. Não mudou a sua pegada. Aquela zona. Aquela violência. Aquela putaria engraçada. Então, para mim, foi muito legal assistir a série. Eu tenho uma notícia boa, mas ruim. Já viu, né? Eu achei... Eu estava achando a melhor temporada de todas as séries da Terra. Porque eu estava piado. Aquele episódio do Herogasmo. Isso! Do Herogasmo. Foi um dos melhores episódios que eu já vi. Não pela putaria, porque conseguiu fazer uma coisa extremamente engraçada no meio de uma putaria. Mas não, era um episódio complicadíssimo. Eu fiquei pensando como é que os caras iam fazer aquilo. E realmente, eles foram para o lado do humor em vez do lado da astrologia. Uma série que não tem dó de gente matar a gente ser 100% politicamente incorreta. Isso é animal. E também com o roteiro que toda hora ele muda. Você nunca precisa empreender o jeito que vai acontecer. E um dos destaques dessa temporada era a aparição do Soldier Boy. Adorei! Ai, olha o sorrisinho dele. Lindo. Uma carinha de bebê. Perfeito. Exatamente. O Soldier Boy é um grande destaque. Eu achei demais o Soldier Boy. Não acompanho o quadrinho do The Boys. Eu não sei o que acontece, mas muita gente diz que mudou tudo. Porque a série é bem diferente do quadrinho. Então, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, acho que esse é o motivo principal. A minha grande decepção é que o último episódio, para mim, foi extremamente broxante. Extremamente decepcionante. Nossa! Foi se juntando em todos os episódios. A ideia de que ia lutar o Butcher contra o Capitão Patra. E o Soldier Boy junto, todo mundo ia arrebentar o Capitão Patra na porrada. Teve um penúltimo episódio, que eles saíram na mão e falaram, nossa, ele quase apanhou. Foi no mundo, então, da putaria. Da putaria. Aí você pensa, pô, esse último, finalmente, os caras vão se arrebentar. Tudo isso indicava isso. Tudo bem, é o que a gente queria ver. Eu sei que eles mudam para surpreender. Mas, para mim, surpreenderam do jeito mais ridículo possível. Eu achei a verdade que o Soldier Boy ia se aliar ao Capitão Patra. Porque, como eles ficavam com aquele negócio de pai e filho, você viu que a cabeça do Soldier Boy estava ficando meio louco, o que seria muito mais interessante. É. Mas, de repente, quando o porrada vai comer, o Soldier Boy vai matar o Patra que está parado com um tonto no chão. E o Puncher fala, não, não pode matar o menino que eu prometi para a minha mulher, que deu para o Capitão Patra e me chifrotei com essa criança, que esse menino não morre. O cara que está três temporadas fazendo o impossível para matar esse cara. E ali ele tem dó. É verdade. Faz tudo de errado na vida dele. Mata inocentes, explora os amigos, trai todo mundo. Está se suicidando com a droga. Agora não, e além de falar agora não, você brincar com o Soldier Boy, ele... Não estou entendendo nada. Então, eu acho que... Espera aí, eu vou tirar, não, eu acho o seguinte, eu concordo que ele defendeu o moleque, mas ali era uma questão de pular o moleque para o lado e o pau canta. Ah, espera aí. É. Pera aí, Patra, esse não. Vamos continuar. Isso. Esse não. Agora vamos brigar. Você é um bosta. A briga final vira. O bruto contra o Soldier Boy, que não tem nada a ver. Enquanto isso, o Capitão Pátria fica sozinho brincando com a mina, que chegou a última hora para ajudar a galera. Ela fica sozinha, se arrebentando. Ninguém ajuda a mina. Soldier Boy contra o outro idiota, que em vez de ficar com o Soldier Boy, começa a brigar gol e à toa, um monte de confusão paralela, nada a ver. É, só bagunça. A única coisa legal foi que o Capitão Pátria matou o amigo dele lá, o... Noir Noir. Noir. Vindo uma confusão idiota e não contente, ela pula da janela para salvar todo mundo e o outro explode sozinho. Só de iguais. Nisso sobe a todos os maiores inimigos da terra do Capitão Pátria, na frente dele, ele faz o quê? Nada, 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 nada. Partiu. Não, partiu para casa. Cansei. Muita treta, não estou curtindo mais brigar. Não vou matar nenhum de vocês que eu odeio com toda a força do mundo. Vou pegar o meu filho que eu também não gosto, finge que gosto e vou levar embora. Eu não quero falar com bandeirantes. Ah, velho, broxante. Não, então. Já não teve o pau, a briga ficou para o senhor. Nada a ver. O Soldier Boy voltou para o congelamento. O cara mais legal da série que foi o Soldier Boy, estamos fazendo uma coisa muito louca, vira uma babaquice. As brigas nenhuma fazem sentido, no final ninguém briga com ninguém. Morreu uma treta nesse episódio, hein? Vamos para outra temporada, aqui chega de bagunça. Sabe, tem tanta maneira de resolver isso, uma maneira inteligente, que ela fugir, o cara se machucar, ou mora para o outro e... Hoje, sem treta, tem criança? Criança. Sim, fo... Sim, tipo! Ô, rolê! Eu segui o fodeu até do The Boys, que é de casa. Tem a Miss Marvel, que é essa desgraça dessa criança. E aí, vai os críticos, e fala que a Miss Marvel, mesmo não gostando do último episódio do The Boys, pode falar que... Não, peraí, 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 peraí. Vamos fazer o segundo. Eu concordo com você no The Boys, a série inteira foi legal, o último episódio que realmente deixou a desejar. O bom disso é que teremos mais uma temporada, mas já tira aquele brilho. Agora, então, eu gostaria que você me desse a nota dessa terceira temporada. Eu ia dar 10, tava com 10 na cabeça, foi incrível, eu fiquei tão chateado do último episódio, que a nota é séria. Eu vou dar nota O, e realmente eu consegui ter resolvido isso de uma maneira melhor. Mas, olha assim, eu penso bem, nós somos dois críticos bosta. Sim, nem bosta. Não, nem bosta, cara. Então, vamos falar, agora fica aqui, entende. Sim, o que aconteceu, Rodrigo, que as notas começaram a sair da Miss Marvel, do The Boys, e até então, o The Boys era a série mais top, e tinha ali ranqueada. E a Miss Marvel, incrivelmente, passou o The Boys, Rodrigo. Já viu, né? Não, cara! Não tô entendendo nada. França, né? Agora parece que piorou. Para, 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 para! Vocês estão de brincadeira comigo? Nossa, que bosta! Bom, aí agora você me calou. Eu acho que alguém tá desembolsando uma grana, hein? Eu acho que esses clientes que tão desembolsando dinheiro aí, hein? É claro que a Disney entrou com tudo pra divulgar isso, e tá divulgando em todo, em qualquer lugar. E o site que estamos falando é o Rota Entrometo. Bem louco! Certo? Onde Miss Marvel, com a nota dos críticos, tem 98%. Tá de sacanagem, tá que tá? Tá de sacanagem, tá que tá? E The Boys, 93%. Ai, meu, minha hemorróida, meu. Então, aí, eu, eu, pra mim, isso virou, porque no Instagram também virou, no Twitter e tudo mais, uma, uma multiva de piada. Porque me desculpa, é impossível. É impossível, velho. É impossível. Ah, cara, o último episódio, então, também da Miss Marvel, que era pra mostrar alguma coisa, não mostrou nada. E sabe qual é que esses críticos devem ter 12 anos? Ou 6 anos? Ou não, 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 ou não. Ou não, 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 ou não. É, alguém tá precisando, né? Ah, na Disney, tá, ninguém tá sendo pesado. E olha, chegou num ponto, que pra você ver o que eu acho, que é o desespero, porque, ó, o episódio saiu na quarta. Aí, na sexta, a Disney oficial postou no Instagram a parte que a Capitã Marvel aparece. Que é simplesmente 5 segundos. 5 segundos, que é tipo assim, corre lá pra assistir que a Capitã Marvel aparece, mas não aparece. A Disney já tava colocando o final escondido pra todo mundo já ver. Que é aquilo ali? Assiste a sair que tem a Capitã Marvel. Mentiraça! Gente, é uma bicheira, tem o cuidado com confiar em notas de críticos. É perfeita, perfeita. Ah, nossa, você não leva nunca a ser, não. Que é a opinião de dois bostas, o que eles acharam? Esses críticos, muitas e muitas vezes, o canal que você gosta, que eu conheço a galera, eles são patrocinados pra falar bem, então tome cuidado, tire suas próprias conclusões. Calma, e aí é muito fácil tirar as próprias conclusões. Calma, e aí é muito fácil tirar as próprias conclusões. As próprias conclusões, não é? Porque aí você vai ver a nota da galera. Miss Marvel, 78%. E boys, 85%. Você é um idiota, um imbecil. Ela ainda assim pra mim, tá alta, muito alta dela ainda. Então é isso daí, Rodrigo. Que você ache alguma palavra final pra esses críticos, ou o que você acha dessa combate? Giromba. Na boca. Ai, que delícia, ó. Giromba na boca. E eu só, às vezes, vai se divertir demais. Que demais! E eu sei que você gostou da Miss Marvel muito. O pessoal gostou de acompanhar nosso review. Você achava que esse sofrimento tinha acabado. Porém, o pessoal falou pra mim, eu também até esqueci de falar no outro vídeo. Que o sofrimento acabou. E eu tô achando também, você que eu falei pra um cara no Instagram? Bom, agora eu vou prever. Que os capaios, mas pelo menos, vai ter o Hulk. Eu pensei, mano, e se aquilo ali não é um flashback inicial? Eu acho que vai ter. E aí, depois do meu sofrimento final também, que nem a conta com a nossa amiga KT, etc. O miserável é um gênio! Vai ser outra bomba. Então tá, Hulk, nos vemos em breve. Drag, neste domingo, uma da tarde, em temperatura máxima. Aprenda a editar seus vídeos se até o mar estava completo. Em um dia, o curso de edição de vídeo com os irmãos Pialaga! Aprenda a edição de vídeo com os irmãos Pialaga! Aprenda a edição de vídeo com os irmãos Pialaga! Aprenda a edição de vídeo com os irmãos Pialaga! Aprenda a edição de vídeo com os irmãos Pialaga! Aprenda a edição de vídeo com os irmãos Pialaga! Aprenda a edição de vídeo com os irmãos Pialaga! Aprenda a edição de vídeo com os irmãos Pialaga! Aprenda a edição de vídeo com os irmãos Pialaga! Aprenda a edição de vídeo com os irmãos Pialaga! Aprenda a edição de vídeo com os irmãos Pialaga! Aprenda a edição de vídeo com os irmãos Pialaga! Aprenda a edição de vídeo com os irmãos Pialaga! Tchau.